Música Pra quem lembra, muito bom, pra quem não lembra, vai conhecer agora Recuerdos de Pacaraí, de Luzizulema de Merck e Demetro Otis, com a Mambaia Mambaí e o João Figa Uma noite tibia, noite Todos conhecemos, junto ao lago azul de Pacaraí Tu cantabas triste por o caminho Viejas melodias em Guaraní E com o embrujo de tus canções E vai renacendo teu amor em mim E na noite hermosa do Plenilunio De tus blancas manos encheu o calor Que com tus caricias me deu amor Música 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 Música